Fala rapaziada, papo reto na voz, irmão, sextou parceiro, vou fazer uma pergunta pra vocês, alguém conhece alguma jota crente? Pai tá duro irmão, pai tá duro, faz o pix, pai tá duro, rapaziada, pedi que era moral de cria, tem condição você deixar seu like, se inscrever, compartilhar, esperar pra gerar o que é papo reto na voz, pô, ai calica, irmão, pedi uma moral de cria, a gente sempre vem falando dos malucos mais bravos da internet, né mano, que a gente vê Negutinho, Mete Ficha, Dordê, Caçador, mano, vários malucos bravos, 2F, Cafa, e mano, VT, Tubarão, vários malucos bravos, só que acontece, hoje a gente vai falar uma parada de frente, que não tem como deixar de falar desse maluco, fala cria, cicatriz, tem que falar dele irmão, tem que falar dele, cicatriz, que maluco bravo, tá a tropa inteira aqui na loja aqui ó, vem ver ó, a gravação aí ó, rapaziada em peso, vem ver a gravação, tá ligado? Então aquele pique né rapaziada, é, tá ficando ritmado, então rapaziada, vou falar pra vocês, eu nunca vi numa websérie um maluco igual cicatriz, irmão, o maluco representa, tira onda, Wilder, você é brabo papá, você é brabo, a gente sempre vem falando né mano, dos malucos mais ritmados, os bandidos, que são, pô, alto padrão, nego tinha o referência de todos, a gente sabe disso, mas não podemos deixar de falar dos cicatriz, irmão, eu nunca vi um maluco igual ele, parceiro, numa websérie, o maluco faz papel de miliciano, irmão, eu tenho certeza que na rua ele deve ficar como? Quando passa perto de alguém, os outros lembram dele, porque o cara trabalha muito bem, olha aqui mané, ai calica, olha aqui, vai, mete ficha, Vitão pagou, porque o pai tá duro, então rapaziada, vou falar pra vocês, mano, não poderia deixar de falar desse maluco, porque ele tá representando, tá tirando onda, e tem mais irmão, tem que falar do cara mano, vou deixar aqui em cima aqui, como sempre eu faço, e depois nós vem reagindo o vídeo, ai calica, amassa papai, aqui ó, aqui ó, na tropinha toda aqui ó, eu estou gravando, ai, conta pra ele ai que eu tô gravando aqui, conta pra ele, Oi. 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 Deixa eu agora. Puta porra. Puta porra. Puta caralho. Puta caralho. Oi. Oi. O que foi? O que foi? O que foi? Vem cá. Vamos aí, galera. Só te perto de mim, porra. Caralho. Então, troca. Viu o que eu te falei? Cala a boca, Patrick. Então, rapaziada. Viu o que eu te falei, irmão? Mano, maluco representa. Esse é o único vilão, irmão, que a gente pode falar bem dele aqui, porque ele tira onde? O Hilde, você é um deboche, papai. Você é um deboche. Pô, tira onda e esculacha, pô. Irmão, vou falar pra vocês, hein. Essa série, facções criminosas, que é dentro da crias da favela, representou. Você é louco. Você é louco. Você é louco. Vou te dar um papo. Tu sempre falava que eu falava de tu, né? Quando tu era lá do Amasa, lá. Mano, tu chegou no Guerra Civil já diferente, irmão. Agora vamos ser sujeitando. Chegou no Guerra Civil diferente, irmão. Chegou já metendo ficha, irmão. Chegou tirando onda, representando. Aí agora cai no facções criminosas. Tu é maluco, papai. Representou, pô. Parabéns pra você, pô. Representou. Parabéns pra você. Fala aí agora que eu não falei, irmão. Tá maluco, pô. Representou, tirou onda. Irmão, Wilder, você é brabo. Você tira onda, irmão. Representa. Nunca vai ter outro vilão em uma websérie que nem ele, irmão. Não existe um vilão em uma websérie que nem ele. Maluco, representa, pô. Tá maluco? Tu viu lá? A branca botou a mulher pra poder seduzir ele. Irmão, ele ia tirar a guia e se ligou. Pegou e voltou atrás. Mano, o maluco tira onda. E, ó, papo reto. Vai ficar difícil do bonde do caçador pegar ele, porque o cara é liso. O cara é liso. Irmão, e posso falar uma parada pra vocês? Você esqueceu que tem a minha série, né? Realidade estampada. Vou deixar aqui em cima, como eu sempre faço. Sexta-feira, amigo pagou o Império Gold. Aquele speak que ela ensina, né? Que você sabe como é que é. Ó, se inscreve lá. Dá uma olhada aqui. Realidade estampada. Vou deixar aqui embaixo. Escreve. Comenta. Compartilha pra geral. Ai, Calica. Dente tá mole, irmão. Meu dente tá mole, ó. Pô, mano. É uma coisa tardeosa. Não aguento mais. Meu dente tá mole. Fui, rapaziada. Fui, rapaziada.